Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. O público-alvo são as crianças de 1 a 5 anos. Os pais devem ficar atentos ao cronograma das vacinas, para que doenças já erradicadas não voltem a atingir a população. Para imunizar crianças e adultos, o Ministério da Saúde oferece vacinas de graça. Se proteger contra muitas doenças é um ato simples, como você vai ver agora na primeira reportagem da série da NBR sobre vacinação. Kaleb tem seis meses. Ele chega ao posto de saúde todo sorridente. Alguns minutos depois, toda animação se transforma em choro. Com mais essa vacina, a caderneta de Kaleb está em dia. O pai Pedro sofre com a picadinha que o filho recebeu, mas sabe a importância dela para proteger o bebê de inúmeras doenças, como poliomielite, gripe, tuberculose e hepatite. Hoje está em dia, acertamos, agora só em setembro para tomar a próxima polivalente. Já nos primeiros dias de vida, o bebê deve receber a vacina contra hepatite C e tuberculose, a BCG. Mas tem ainda muitas outras, como a de meningite, o rotavírus e a febre amarela. Elas devem ser administradas de acordo com o Calendário Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. As vacinas, elas são fundamentais. Elas são, junto com leite materno e água potável, a principal razão de a gente ter melhoria substancial na qualidade de saúde das nossas crianças e da população de um modo geral. Uma criança sadia, com certeza, vai ser um adulto sadia. Toda criança deve ter a sua própria carteira de vacinação. E é responsabilidade dos pais cuidar para que elas mantenham sempre atualizadas. No Brasil, as vacinas que constam no Calendário do Ministério da Saúde são gratuitas e aplicadas nas unidades básicas de saúde. Vacinar não é responsabilidade só do setor saúde. Toda a sociedade deve se empenhar para que levem as crianças nesses postos de vacinação. A criança é pequena, ela não vai sozinha. Então, ela precisa que as famílias se conscientizem sobre a importância da vacinação como um ato de amor e de proteção à saúde das suas crianças. A decisão de alguns pais de não seguir o calendário de vacinação tem causado uma baixa cobertura e fez com que as doenças como o sarampo e a polio, consideradas erradicadas, voltassem. É o que está acontecendo no Amazonas. O sucesso que o Programa Nacional de Imunização trouxe nesses 45 anos de existência, com a erradicação e eliminação de muitas doenças, trouxe para a população uma falsa sensação de segurança. Ou seja, a população nunca viu um caso de polio. Vê nos livros, não sabe a gravidade dessa doença. A questão do sarampo, tem muito médico formado mais recentemente que nunca viu um caso de sarampo na vida. A gente tem que lembrar que essas doenças existem em outros países. A gente ainda tem polio em três países, e a gente tem sarampo em mais tantos outros países. E lembra do Caleb? Ele segue cheio de saúde, porque a família reconhece a importância das vacinas. A gente vê o filho chorando assim, mas a gente sabe que é para uma coisa boa, né? Em julho, a venda de veículos novos no Brasil cresceu 7,7% em comparação a junho. Foram 217 mil unidades vendidas. No acumulado do ano, o setor negociou 1 milhão e 380 mil veículos, uma alta de quase 15%. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que representa as montadoras. Para o presidente da Anfavé, Antônio Begali, os resultados mostram o reaquecimento do mercado. Nós tivemos um emplacamento de 217 mil e 500 unidades emplacado. Foi um mês bom, né? Então, gradualmente, o mercado vem se recuperando. E ainda sobre o setor automotivo, amanhã está prevista a participação do presidente Michel Temer na abertura da Expo Fenabrave em São Paulo. O evento, realizado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, deverá reunir mais de 3 mil participantes por dia. Você acompanha amanhã, aqui na NBR, mais detalhes sobre essa feira, que promove o encontro entre empresas e empresários ligados à distribuição de veículos no país. Tem mais gente poupando no Brasil. É o que mostra o relatório de julho do Banco Central. O saldo da poupança saiu dos R$ 749 bilhões, registrados em junho, para R$ 755 bilhões e 600 milhões de reais em julho. Considerados os primeiros sete meses deste ano, os depósitos na poupança superaram os saques em mais de R$ 11 bilhões. Quase 790 mil estudantes participaram da prova do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos. O número corresponde a 46% dos inscritos. A maioria dos candidatos, quase 78%, tem entre 21 e 59 anos. Para quem participa do exame, a prova é uma chance de recomeçar, retomar os estudos e, quem sabe, entrar numa universidade. Nossa reportagem conversou com alguns dos candidatos ontem, aqui em Brasília. A Madalena tem 72 anos e conta que não teve oportunidade de estudar na juventude. Ela retomou o ensino há quatro anos e diz que, depois disso, muita coisa mudou. Eu lia, mas não entendia, porque não tinha como eu saber, né, que a gente nunca estudou. Mas lia, tinha vontade, tinha desejo, mas não sabia. Mas como veio a explicação no colégio, ensinando, as professoras ensinando, eu fui entendendo. Agora ela busca a certificação de que concluiu o ensino fundamental e quer alçar voos maiores. Vai mudar muita coisa, vai mudar para mim em viagem, entrar no meio da sociedade, trabalhar, né, que a gente precisa trabalhar. Para isso, a Madalena fez, nesse final de semana, junto com outras milhares de pessoas, o ENSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A aprovação permite que as secretarias estaduais de educação emitam o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. A gente ter o certificado aprovado pelo MEC é muito importante, né, e eu estava há bastante tempo afastado, né, e eu quero fazer uma faculdade, né, espero estar aprovado para ano que vem estar entrando na faculdade aí. Quase 1 milhão e 700 mil pessoas se inscreveram para o exame neste ano, que foi aplicado em 592 municípios de todos os estados do país. A Elisa acha que se saiu bem. Espero que eu atinja e que eu chegue lá. Há 18 anos, né, que eu parei de estudar e eu pretendo, assim, sair dessa profissão que eu estou e buscar novos conhecimentos, né, pretendo fazer uma faculdade, então para isso eu tenho que concluir esse meu ensino médio. O INSEJA é um exame gratuito, totalmente custeado pelo governo federal e uma novidade na edição deste ano é que quem se inscreveu, mas não compareceu para fazer as provas, deverá justificar a ausência com documentos válidos ou vai precisar ressarcir ao INEP o custo individual do exame, caso queira se inscrever no ano que vem. A medida é para evitar o desperdício de dinheiro público. Vai ser aprovado quem conseguir nota mínima nas provas objetivas e na redação. O autônomo Luiz Cláudio, que não terminou os estudos na juventude, porque precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família, espera que o exame abra novas portas. A minha meta mesmo, hoje, certo, é tentar o ensino, acabar o ensino médio, né, fazer uma faculdade, tá, e carreira pública aí, algum concurso, alguma coisa, apesar da idade, mas nunca é tarde. A Polícia Federal capturou no último sábado, no Panamá, o principal suspeito pelo desaparecimento de 12 brasileiros, 5 dominicanos e 2 cubanos em novembro de 2016, durante uma travessia ilegal de barco das Bahamas para os Estados Unidos. A ação é resultado da terceira fase da Operação Piratas do Caribe. O homem, de 40 anos, foi encaminhado ontem para Brasília, onde está sob custódia. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa, da qual o preso faz parte, teria movimentado nos últimos anos mais de 25 milhões de reais e enviado uma média de 150 adultos e 30 crianças e adolescentes por ano para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Durante a investigação, foi constatado que diversos brasileiros acabaram morrendo ou desaparecendo, enquanto tentavam a travessia. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho